O grito então Vou chamar o meu benzinho Com meu grito Porta a distância Por mais longa que seja a estrada Ainda tenho esperanças De esperar pelo grito De Jane e da minha namorada Com amor e com carinho E o meu grito de Tarzan Nem tão pouco importa Se quem me ouve vai acreditar em mim Telefônia tão fora de moda Não vejo a noite e ouvi seus gritinhos Pertinho de mim Seja em Neves ou Liverpool Cachoeiro do Itapê-Mirim Fico olhando pra esse céu azul Fico pensando o que será de mim Sem amor e sem carinho O meu grito de Tarzan Cachoeiro do Itapê-Méarf Fico olhando pra esse céu azul Fico pensando quem será de mim Sem amor e sem carinho E o meu grito te dar sã Sem amor e sem carinho E o meu grito te dar sã Sem o meu grito te dar sã Sem o meu grito te dar sã Disse hoje não, meu tesão Mas eu disse hoje sim, porque não Além disso eu passei toda tarde Me estudando pro vestibular E essa noite eu dediquei a te agarrar Eu não quero parecer um chato Mas eu tô me sentindo um carrapato Além disso eu passei toda tarde Estudando pro vestibular E essa noite eu dediquei a te agarrar Baby eu sei que tu sabes Do quantos paus se faz uma canoa Baby tu não sabe quantos paus Se faz só quem for Eu não quero parecer um chato Mas eu tô me sentindo um carrapato Além disso eu passei toda tarde Estudando pro vestibular E essa noite eu dediquei a te agarrar E essa noite eu dediquei a te agarrar Baby eu sei que tu sabes Do quantos paus se faz uma canoa Baby tu não sabe quantos paus Se faz só quem for Eu não sei que tu sabes Do quantos paus se faz uma canoa E essa noite eu dediquei a te agarrar E essa noite eu sei que tu sabes Do quantos paus se faz uma canoa Bençoada